O que é isso aqui? Isso aqui que é? É uma alga? Sei lá. Já alguém conhece isso aqui? Não, universidade. Alguém já viu isso aqui? Entendendo? Se não viu, vamos... Onde é que pode nos informar que bicho é esse? Isso aqui é um bicho? Isso aqui é uma planta? É um animal? É uma planta? Entendendo? Então, esse tipo de coisa, que eu acho que pelo menos isso, a gente esperaria que a universidade tenha realmente isso. Porque a gente sabe que a universidade tem interesse de projetos lá pra frente. Agora, em que áreas...